Quanta gente conhece essa canção, não é verdade? Quantos corações foram marcados por essa canção? Na verdade, quantos corações ainda são marcados por essa canção tão antiga e tão bonita? Irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar a solenidade do sagrado coração de Jesus. O coração é o símbolo do amor, não é? É o maior símbolo do amor. Para nós, a cruz é o maior símbolo do amor e o coração de Jesus representa também esse belíssimo amor que Deus tem por mim, que Deus tem por você, que Deus tem por todos nós. E como é bom nós estarmos aqui para fazer como Jesus, Jesus diz no Evangelho, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Quantas pessoas também tem essa palavra decorada no coração? Nós temos muitos e muitos motivos para louvar a Deus hoje. Mas não só hoje. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus todos os dias da nossa vida. E o maior deles é o fato de nós sabermos que somos amados. Que fomos criados por amor e fomos criados para amar. Nós somos amados. Nós estamos aqui hoje só porque alguém nos amou. Nós estamos aqui hoje só porque Deus quis nos amar. E isso é maravilhoso. Celebramos então o sagrado coração de Jesus. Agora de manhã, muitos de nós padres estivemos reunidos em nossas dioceses, porque hoje é o dia mundial de oração pela santificação do clero. Nos reunimos com os nossos bispos, os diáconos. Hoje passamos uma manhã maravilhosa na cidade de Marim Barretos, que é um ambiente muito sagrado, rezando também por vocês. Rezando por nós, rezando por vocês. Por quê? Porque o coração de Jesus se dilata em amor. E se dilatando em amor, Ele quer levar à perfeição aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Eu gostaria de perguntar para você que está aqui comigo no Santuário da Vida, mas também para você que está nos acompanhando em casa. Você sabia que você é uma pessoa escolhida por Deus? É. O Senhor escolheu um povo, o Senhor escolheu a todos nós. A primeira leitura nos diz isso. Olha, tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Eu acho isso bonito. É bonito quando alguém nos escolhe para alguma coisa boa. Vocês gostam? Me lembro quando era criança, não era? A coisa mais triste era quando a gente não era escolhido para as brincadeiras ou para as atividades. A melhor coisa era quando alguém pensava em nós e nos escolhia para participar. E com Deus não é diferente. Deus nos escolheu para participar do quê? Participar do seu povo. Deus fez um convite para o conhecermos e fazermos parte desse povo. Mas uma coisa bonita é que Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. Deus é sempre uma proposta. Deus sempre chega, conversa com a gente e nos diz assim. O que você acha? Você quer? Quer participar do meu povo? E aí São João, nessa sua carta, que por sinal é maravilhosa. São João diz assim, caríssimos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Ou seja, se Deus chama, Ele espera uma resposta. E como é que nós respondemos a Deus? Respondemos a Deus amando uns aos outros. É essa a resposta que nós damos. Às vezes uma pessoa diz assim, padre, eu não sei, eu não tenho muita fé. Ainda não inventaram um fesômetro, não é? Ainda não inventaram um fesômetro. Mas enfim, como é que nós sabemos o tamanho da nossa fé? O tamanho do nosso amor. É o tamanho da resposta que nós demos a Deus e damos às pessoas. É o tamanho do nosso amor. E eu pergunto, como é que está o teu coração, hein? Como que está o seu coração? Está vazio? Está cheio? Está pleno? Tem um espaço para Deus amar aí dentro? Porque a palavra que Jesus nos dá hoje é um verdadeiro presente. Particularmente, eu gosto de repetir essa palavra aqui para mim quase todos os dias. E também para as pessoas que procuram a nossa sacerdotes para o momento de oração ou direção espiritual. Vocês não têm ideia do número de pessoas que chegam cansadas para uma orientação. É interessante notar até o modo como essas pessoas sentam, de repente, na cadeira para uma orientação. Sabe, parece que descansam o peso. A primeira coisa que me vem à mente, ao meu coração, é justamente essa palavra. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados. Vamos repetir? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados. E eu vos darei descanso. E eu vos darei descanso. É bonito isso, né gente? É muito gostoso nós sentimos isso no coração. Primeiro é um convite. Jesus está dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Esse convite é para mim hoje. É para você também? É para todos nós. Eu tenho certeza que esse convite é para muita gente que está nos acompanhando também pela rede de vida hoje. Porque existem muitas pessoas cansadas. Jesus não está se referindo aos perfeitos. Vocês notaram? Vinde a mim todos vós que sois lindos e perfeitos. Não, ele falou assim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. É um convite para todo mundo. É um convite para todo mundo para estar com o mestre. Eu fico imaginando como era naquele tempo estar com o mestre. Devia ser maravilhoso. Finalzinho de outubro eu vou conhecer a Terra Santa com um grupo. Mas eu fico imaginando que no dia que eu colocar os pés naquela terra e me recordar dessa palavra. Eu vou falar, Senhor, eu estou aqui. O Senhor mandou vir. Eu estou aqui. Mas irmãos, a gente não precisa ir à Terra Santa para sentir o poder dessa palavra. Todas as vezes que a gente se reúne em torno do altar. Que para nós é essa Terra Santa. É o lugar santo. O Senhor nos diz, que bom que você veio. Você está cansado? Descansa no meu coração. Que bom que você veio. Você está triste? Descansa no meu coração. Está pensativo? Descansa no meu coração. Está alegre? Partilha a sua alegria comigo. O próprio Jesus nos repetindo essa palavra. E aí tem um momento que Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Depois você procura na internet o que é um jugo. Não é? Mas é um equipamento que se colocava nos bois. De um lado em um boi, do outro lado em outro boi. Enfim. Mas só para a gente entender. O que Jesus está querendo nos dizer com isso? Que nós não precisamos carregar os nossos fardos sozinhos. Jesus está dizendo para mim e para você quando nós repetimos essa palavra. Eu carregarei com você o fardo que você está carregando. Olha, essa noite, essa palavra merece ser enviada para alguém. Viu? Depois que a gente sair aqui da missa, a gente vai pegar o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 30. Você vai mandar de boa noite para uma pessoa. Jesus mandou dizer para você, pessoa que você enviar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados. A gente vai arrancar um sorriso e um agradecimento de uma pessoa com essa palavra. Porque todos nós, irmãos e irmãs, precisamos ouvir essa palavra. Mas de modo especial, todos nós precisamos cultivar no coração aquilo que Jesus tinha no seu coração. Tem uma canção do Padre Joãozinho, a gente vai encerrar a reflexão com ela. Mas é uma canção que pede para Jesus transformar o nosso coração. A Rede Vida fez um convite para mim, para que pudesse estar no santuário do Sagrado Coração de Jesus em São Paulo. E nós gravamos uma série falando das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Agora de tarde, estava vindo de Barretos para cá, uma pessoa falou, Padre, a gente vai ficar com saudade da série. Quem não acompanhou a série, pode acessar pelo Youtube, Juntos Rede Vida. Pode também no meu Instagram, acabei de postar as 12, emerson.m.silva. Vai acessar as 12 promessas. Jesus faz 12 promessas a Santa Margarida Lacocque. Olha que coisa linda. E quem cumpre essas promessas, recebe as graças do Senhor. Tem várias, tem lindas. Ele prometeu uma aos sacerdotes, que daria o dom de tocar aqueles corações mais endurecidos. É, mas não é só para o Padre esse dom. É para todos nós que conseguimos beber do coração de Jesus. Ter o dom de tocar muitos corações, especialmente aqueles mais endurecidos. Vamos finalizar nossa reflexão cantando. Não é para deixar o Padre passar vergonha sozinho, porque vocês conhecem essa canção também. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.